Bom galera, boa tarde pra vocês né Eu vou reagir um vídeo aqui né, rapidão aqui né Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Um vídeo de Não de vídeo de 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 negócio né Explicar pra vocês né Então assiste aqui o vídeo do Vamos assistir o primeiro vídeo do Do Luiz, primeiro vídeo Cadê, vamos ver aqui Rapidão, eu vou entrar por aqui ó Eu vou entrar aqui no canal dele aqui ó Como é que vai tá lá né O canal dele, aqui ó Como é que vai tá o canal dele né Pessoal, deixa você ter gostado do vídeo, deixa seu like tá Eu já conheci, Dadei Vou assistir o vídeo tá Tinha coisa esfregando Ele pulou É Duas vezes eu vi tô se esfregando Só foi duas vezes que eu te capturei Só dois chás que eu te vi Se esfregando Um tô se esfregando É Se esfregando É Eu não tá piroca E outro Tava esfregando Poxa, eu mesmo E vindo por um monte de tempo E você não tá piroca Tá fora Eu não sei Eu sou guerreiro de elite Eu faço o que eu quero Doi, 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 doi Doi, doi Hoje eu vim trazer o N E não sei jogar esse jogo E vocês vão me acompanhar Vamos aqui Play, dá um play aqui Mano, a primeira vez que ele trouxe o canal dele né Foi em 2018 Não, ele começou a fazer vídeo É, foi em setembro né Contra eu foi em janeiro É Ele, 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 ele tá, ele tá tipo que maior que eu né Tá ele Vamos olhar pra cá Acho que a velha tá lá embaixo Aonde a velha tá Ele, ele é um negócio Ele também joga Também grande né Não, eu digo bem bem aqui na frente A velha vai vir Com certeza A velha virá Não, vaso Não roda aqui pra baixo não A Granny tá ali Não, Granny Não me mata E nem me pega Sai daqui, Granny Ninguém quer te ver aqui Ele, parece que ele não gosta da Granny Parece né Porque ele A primeira vez que eu não jogo a Granny Olha, minha primeira vez que eu não joguei Granny A vovó Eu já conheço a tudinho a vovó já A Granny Porque pra mim Pra mim que ele Pra mim que ele A gente não conheceu a Granny primeiro né As pessoas chamam a Granny de velha Porque, porque Porque o nome dela O nome dela É velha né Não, Granny Não, vem pra cá Granny Não, Granny Ela colocou uma armadilha ali Não é que ela colocou Como a Granny é malvada Ela vai Ah, ela vai descer Vai descer E dá muito medo quando tu joga Granny Dá muito medo né Aí a primeira vez que eu não joguei Granny né Mano Eu acabei perdendo né Eu acho que Minha primeira vez que eu não joguei Granny né Eu pensei assim Será que a vovó Ela é tipo assim Ela Eu não conhecia a Granny ainda né Mas o nome eu só sei que o nome dela Estava escrito lá Granny Quando a gente jogava Granny a primeira vez A gente já viu que O nome dela era Granny né E mais nada Então Depois que passou né Eu achava que o desenvolvedor de Granny Ia fazer outro jogo né Mas fez Que a Develop fez né Outro jogo né Da Granny Então eu espero que Que o jogo da Granny né Não Eu acho que porque né Eles abandonaram a Granny 1 né Eles se portaram mais com a Granny 2 né Eu por acaso tipo Eu não tô nem Eu tô com esse negócio aí não Mas que tipo que Eu prefiro que Eu já joguei já Essas todas as suas velhas já Já joguei várias pessoas Essas aqui do canal Quem não viu o vídeo tá Beija lá os vídeos tá aqui Mano tá muito legal Bacana Muito legal 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 Mano eu quase perdi o negócio do canal mano Cheio de vídeo Mas agora eu tô recuperando Sabe por quê Tô recuperando eu né Eu fiz vídeo de Granny Eu fiz vídeo de Ivonã Eu fiz vídeo de qualquer De qualquer preíste né De preíste pra completar né E eu consegui Sabe por quê Porque eu fiz vídeo Eu não preciso fazer sete vídeos por dia né Sete vídeos por dia Eu não pensei fazer Então Eu tô se portando mais que Não sei né Eu se porto mais comigo né Porque Dos jogos de que eu tô jogando né Eu não importo Eu não importo Mais ou menos também né Tipo a gente tem um monte de jogos Pra gente apresentar aqui no canal Que tipo que é Ou é Granny ou é Ivonã Ou é outros jogos aí né A gente tem que trazer aqui no canal né Porque Vai chegar uma nova atualização aí Desses jogos aí né Tudo aí né E vai ter que Mostrar aqui no canal né Eu só espero que Que Eu só espero que As coisas mudem né Quanto é da Granny né Porque Eu vejo a diferença que a Granny do passado A Granny do passado Ela é muito de tipo Muito diferente que a Granny do agora Sabe por quê Ela tem aranha E não tinha De que tipo que Passou essa atualização agora né Ela não tinha aranha ainda Então Eu pensava que ela tinha aranha Olha Vai pegar ele ó Mano Morrendo de medo mano 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 Tá muito medo Do Granny Vocês tem que jogar Granny mano Eu sei que muita gente Aqui no meu canal Já jogou Granny né Perceber mesmo Granny é um jogo de terror Até ele também né Que usa também Anúncio também né Tá né pessoal Vocês quiserem ajudar ele tá É só vocês Usar no canal É Victor Luiz Tá bem aqui ó Victor Victor Luiz Game Tá Victor Luiz Game Beleza Vocês entram nesse canal aqui E vão encontrar cheio de vídeo deles Aí vocês deixam o like lá tá E deixam o seu É Compartilho lá tá Beleza Eu só espero que Todo mundo compartilhar o vídeo né Não fica assim devagarzinho né Porque Meu canal também precisa de uma Uma divulgação né No meu canal né Eu preciso colocar de ajuda Vê meu canal né Porque meu canal diminuiu Amoito E cara que não assistiu ainda Os 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 Rietes Tá Não perca Tá Que 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 eu Fez ontem Tá Beleza Então assiste lá Beleza Eu nunca vi o canal Nesse cara aqui Porque ele é Ele me falou Na transmissão dele Ao vivo né Que ele falou Que tipo Ia seguir meu canal né Ele seguiu né Ele tá assistindo Todos os vídeos É Todos os G Até assim Todos os vídeos Meu Aí eu fico Feliz né Porque Ele tá me ajudando Ele tá me ajudando Mas o que que Eu vi que o Luiz Gosta mais Eu sei que ele já conhece A Ivana Eu sei que ele gosta Da Ivana também Eu já fiz a atualização Velha da Ivana Já Já trouxe aqui no canal Então Se ele quiser assistir A atualização velha né Tem velha Até a nova né Aí ele assiste Entendeu Aí ele assiste Ele Tipo Eu sei que todo mundo Já viu O mod Dentro da grande Tipo Tu coloca a Ivana Na casa E a Ivana Não aparece Do nada Aí eu fico Nossa Júnior Ela aparece Do nada Ela aparece Ela aparece Do nada Ela aparece Ela aparece Do nada Eu vejo lá toda hora Lá né Aparece do nada A foto dele né É que poxa Que me ajuda Meu canal né É o melhor Canal o melhor Aqui todo mundo tem direito né É só porque aqui tem Menores não Mas tem grande também Porque ele Esse garoto tá me ajudando né E de Me ajudar mais né Então ele É mais que o Feito aqui no canal né No canal O canal dele também tá com 120 Tá com 122 inscritos tá 122 inscritos Lembrando que o canal dele tá Tá Não tá perto do meu né Porque eu tenho que bater 90 É É Tem que bater 900 Eu tenho que bater né Pra chegar lá Porque aí eu bato O like dele né Eu bato os inscritos dele né Pra até chegar lá Então pessoal Eu vou encerrando esse vídeo aqui por hoje né Espero que você tenha gostado aí Você gostou desse Se eu gostei no vídeo tá Do seu like beleza Então Uma boa tarde aí né E fui